Em pleno estádio Miguel Vaires Filho, o Milan levou uma goleada que começou aos 28 minutos de jogo quando o atacante Marlon fez o primeiro. No segundo tempo, aos 13 minutos, o Gaúcho ampliou o placar com um chute cruzado de Paulinho que desviou no zagueiro Danda. E aos 26, Renan fechou a goleada. Gaúcho de Passo Fundo 3, Milan de Júlio de Castilhos 0.